Essa é um clássico da música brasileira, um clássico de Almeida Sater, a gente deu uma repaginada e transformou ela no reggae, espero que vocês gostem, tocando em frente, é assim ó Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva certeza de que muito ou pouco eu sei, ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flore Penso que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si Carrego o tom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flore Oi 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 Oi